Bom dia, gente. Estou com essa cara assim. Hoje não vou passar maquiagem. Decidi que não vou mais passar maquiagem aqui. É muito quente. Vou terminar de fazer o turno nessa pousada. É assim, ó. Aqui tem uma piscininha. E ali tem um lugarzinho pra sentar. E ali tem mais chalés. Só que a gente está indo embora dessa pousada porque não gostamos muito. Nossa, eu tô com uma picada. Um monte de picada. Enfim, a gente está saindo daqui porque não estamos satisfeitos. E, nossa, os donos são de uma grosseria. Eu fui falar com a mulher lá e ela foi super grossa comigo. Daí ela foi super grossa com a minha mãe também. Então a gente vai sair e vai pra uma outra pousada. Na verdade, só tem mais uma noite. E a gente vai pra outra pousada. Chegamos na cachoeira número 1. É o véu da noiva. E olha que bonito aqui. Eu acho que é aquela cachoeira ali. Olha. Tem uma trilha pra variar. Mais olha. Acho que a cachoeira é aquela ali, ó. É um florestal chamado Rio Cotipozinho. Ele nasce lá no orto. Ele vai desaguar no Rio Cuiabá. O Rio Cuiabá vai para o Pantanal. O Poconé. Ah, vai para lá. Ele vai para indo. Olha, meu irmão achou pegadas. Uh, uh, uh. Então por muito tempo. Tem várias pegadas. Uh. Agora a gente está fazendo o circuito das águas. Que é para ver a chapada. E sete cachoeiras. É isso, né, Sandy? E temos um convidado especial. Perry. Mas antes de chegar na cachoeira, tem três quilômetros de caminhada. Já achei de pegada. Olha, esse aqui é de ser humano. Chama um sapinho. Olha, acho que ele está dormindo. Calma. Eu acho que ele está dormindo. Olha, ele morreu. Ui, ele está morto. Claro que não. Ele acabou de se mexer. Ele se mexeu? Ele está bem... Ah, ele se mexeu. Não está morto. Tem um longo caminho ainda. Olha, um pequi gigante. Experimentar pequi. Depois que você... Ah, ela fica dentro. Quando você vende no supermercado... Peraí, você pode roer aqui em cima agora. Pode morar porque já... Não, nem precisa abrir. Não precisa... Nossa. Eu falei que era trigêmeo, mas ainda tem até mais. Que bonitinho. Nossa. Começou a nossa trilha no mato. Ai, meu Deus. Ah, mas aqui é até mais... escadinha. A gente está indo para uma caçoeira agora. Chegamos na caçoeira. Número 1. A número 1. E dá para entrar. Então a gente vai molhar porque está muito quente. O calor do pôr. Ai, está gelada. Saímos da primeira caçoeira. É muito bom entrar embaixo da caçoeira. Meu irmão bobinho não quis. Achou que estava muito frio. Não entrou. Entrou nada. O que cansa é que tem que subir e descer a escada para ir até lá embaixo. A caçoeira está ali. E a gente tem que descer um monte de escada. Não é frio, não. E agora eu estou morta. Cadê o Perry? Eu vim de calça, né? Para não levar a picada. Mas agora eu estou de shorts. Vou mostrar para vocês. Olha o desastre das picadas. Eu tenho 1 milhão e meio de picada. Sério. E tudo fica inchado. Não, é natureza. Caçoeira número 2. Aqui dá para vocês verem melhor. Não está bagando muito. Você não tem pé de cara que ela faz. Caçoeira número 3. Uhul. Olha, é toda areinha aqui. E aqui é perda. E a mãe morreu. Eu ia começar a filmar a caçoeira número 4. Mas está caindo. O mundo. Ainda bem que a gente tem cavo de chuva. Está sauvendo, está tradejando. Está tudo. Vou abrir aqui. Olha a caçoeira. 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 Música Música Sobrevivemos e chegamos Eu estou encharcada, a capa não protegeu muito não Essa capa é a piora que a gente tem que ir ao Perry Graças ao Perry Não deixa ele cair, senão ele vai sujar Eu estou todo encharcado Ele está molhado também Ele está encharcado Coitado de sangue Trocamos de... Opa, está suja a gente Ih, que aconteceu? Não vai para fazer Ixi Não, entrou água por dentro Você lavou a tua cama? Ah, não Tem suas coisas aqui, ó Que bom que ele deixa minhas coisas aqui fora, né? Mas tudo bem Vou fazer o tour pelo quarto Se esconda, Sage A gente trocou de pousada Esse aqui é bem melhor E nem é tão mais caro, né? Não, é o mesmo preço Quase o mesmo preço É mais barato? Aham, ficou mais barato Ficou mais barato Não acredito E essa é a nossa última noite A gente devia ter vindo antes Se esconde, Sage Ó Aqui é o nosso quarto Tem três camas Uma de casal Minha mala aqui Tem uma TVzinha Ai, que bom Tem espelho Aquela outra não tinha espelho Espelhinho E... Essa é a nossa vista Olha que linda Isso que está chovendo E nublado Tudo lá para fora Estraguei a minha câmera Estraguei a câmera da Suva Tá vendo esse... Ah, não O que eu faço? A gente vai comer empada A gente comprou É boa mesmo? Boa Falaram que é a melhor empada De Mato Grosso Do Pomodori Olha Vou continuar o tour Do resort para vocês Está meio embaçado Por causa da água Porque a câmera pegou suga Tadinha Aqui é o nosso salé E tem a vista linda ali A gente tem que ir lá para a piscina Porque meu pai pediu carne A gente não almoçou ainda São quatro e meia A gente só comeu aquelas empadinhas Que estava bem boa E a piscina aqui é muito massa Essa é a piscina Essa é a piscina Tem piscina aquecida também Tem um tobogã Tem um tobogã muito massa Ah, tem dois tobogãs Ah, tem dois tobogãs Esse é de criança Aquele ali é de adulto Aqui se chama penhasco Por causa desse penhasco Meu pai e meu irmão saíram igual criança Quando chegam no resort Eles saíram para explorar o resort E eu fiquei lá comendo empada Porque eu estava com fome Que legal Tem até coisa de carrinho Olha, tem uma mesa de sinuca Ali atrás, lá fora, tem um parquinho Eles já estão jogando tênis de mesa ali Tem pebolim Mais um pebolim Duas mesas de ping-pong Tênis de mesa Uh Tem até videogame Que legal É Playstation O que? É Playstation Que chique Olha que massa essa vista Vamos lá Tá meio frio Meio não Tá muito frio Olha Depois eu vou descer lá embaixo Descer lá embaixo não precisa falar, né? Descer Olha, aqui embaixo é o restaurante Aqui só funciona no final de semana, eu acho E sexta Hoje é quinta Então não vai dar E aqui É o penhasco Ai, imagina que massa comer aqui Olha, bem bonito Bem bonito Uh Pena que está nublado Ah, eu desci até aqui Eu não ia descer Mas minha mãe falou que ia descer Tem que ir até ali na verdade Ali é mais bonito Mais alto Só que ela não veio Ela desceu E eu vim Agora eu vou ter que subir tudo de novo Poxa vida Poxa vida Já criei músculos na perna De tanta caminhada que a gente fez E subida e descida Na trilha Ah Porque não é fácil Olha Tem que subir tudo isso Chegou a carninha Uhul A GoPro está aqui Mas acabou a bateria dela Não deu para filmar Gente, aqui é muito massa Ah, tem animal A gente veio tentar pegar o pôr-de-sol E tem Não sei o que é Vaca Porco Ah, não é porco Não sei Aqui é enorme É um resort mesmo E era tipo o mesmo preço do outro O outro era um cubículo Só tinha uma mini piscina Aqui tem umas 300 piscinas Tem até a piscina aquecida Que massa Tem animal Tem vaquinha Ou é pônei É pônei Olha Olha Eu ganhei das fofas Minha Gabi E a gente Para tirar foto Uhul O que é esse bicho? Eu não sei Olha Tem até uma horta ali dentro Ui Acabei de tomar banho Mas tudo bem Hum Vem aqui Ele está vindo aqui Ui 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 Opa O que é isso? É o Perry Vem cá Eu não sei que animal é você Mas você é fofinho Vem cá Aquilo ali é o que? Seja uma vaca? Ele quer comer o guarda-chuva Não pode comer o guarda-chuva Oh Não é para comer minha mão também Oh Ele também está vindo Venha Venha Que animal é esse Seide? Ele tem as pernas curtas Oi Ai meu Deus Ele vai me atacar Ele está me cheirando Ele vai atacar? Ai 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 Vem cá Desistiu de atacar Gente Estão fedidinho né? Mas É a vida né? Coitado Ele está com uma ferida na pata Olha o sol está se pondo A gente não vai conseguir ver Tem muita árvore Não podemos arriscar Ir lá para baixo O portão será fechado Às 19 horas Faltam 15 minutos Para as 7 Ah não Eu queria ir lá Achamos mais animais O máximo do pôr-do-sol Que a gente conseguiu ver Foi ali Não é muito pôr-do-sol Ixi A câmera está cada vez pior Ixi Ai 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 Está vendo que eu estou meio que tremendo? Está perdido a estabilidade Não Vou chorar Enfim Aqui tem ganso É ganso? Ah não Não dá para ver mais nada Está horrível a câmera Oh no Oh que bonitinho Eles estão se reunindo Buenos dias Essa vista pela última vez Vim me despedir Dela Uh Eu não cheguei a descer lá embaixo Eu fui só até o restaurante Olha que até o restaurante Ah o restaurante fica ali Ah Não sei Essa foi a filmagem Do meu irmão Para vocês Da entrada do Da pousada Hora da despedida Em Cuiabá Açaí Uhul A gente vai chegar em Curitiba Só às 5 horas E são ainda 9 horas da manhã Um potinho Entrando no avião Hum Hum Açaí com tubetes é muito bom Hum Curitiba não tem açaí bom E cheguei em Curitiba Na verdade Já cheguei faz tempo gente Hoje é dia 1º Que dia a gente chegou aqui Hum Tô perdida no tempo Chegamos sexta-feira Hoje é quarta Eu vim aqui só para terminar o vlog Para vocês Já estou gravando um vlog de hoje E quando vocês estiverem assistindo Este vlog Provavelmente eu vou estar em São Paulo Porque é a colação do meu irmãozinho Ele vai se formar Daí a gente vai lá Para a colação dele E segunda-feira já é meu aniversário Então no próximo vlog Vocês vão me ver Mais velha já Talvez Eu acho que sim Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado da viagem Cliquem em gostei para mim Se vocês gostaram Se inscrevam aqui embaixo Para mais vídeos Vou soltando spoiler Que eu estou arrumando meu armário de roupas ali Provavelmente esse vai ser do próximo vídeo E é isso Mil beijinhos Tchau